Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Leila Matos, aqui do canal Vitrínico, Tricô e Crochê. Na aula de hoje, nós iremos aprender esse lindo barradinho em crochê para pano de prato. Vou pedir pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Ao final desta aula, deixe seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais. Este barradinho é muito lindo, muito fácil de fazer. Você vai precisar de uma linha de algodão de sua preferência, um pano de prato com caseado simples. Se você não sabe fazer esse caseado simples, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o caseado simples. E também, eu vou deixar a playlist aí com outros barradinhos de crochê, tá bom? E este caseado aqui embaixo, a parte onde nós iremos fazer o bico, ele será múltiplo de quatro mais dois. Então, você tem que fazer um múltiplo de quatro mais dois. Aí, dá certinho aqui no seu barradinho, tá bom? A agulha que eu vou usar é a agulha número dois e uma tesoura para o seu arremate, tá ok? Então, é isso, pessoal. Esta aula é super simples, rápida. E eu espero que vocês façam muito desse barradinho, porque ele é muito simples, gasta muito pouca linha. E ele fica um tamanho ótimo, tá vendo? Nem fica nem tão pequeno e nem fica grande. Então, é baratinho ele, muito fácil, simples de fazer. Então, meninas e meninos, peguem o seu material, vem comigo. Vamos começar a crocheter, vamos lá. Prontinho. Vamos dar início subindo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dentro desse espaço de duas correntinhas, vamos fazer mais dois pontos altos. Aí, nós vamos aqui nesse ponto baixo e vamos fazer um ponto alto. Estamos com quatro pontos. Dentro desse espaço, vamos fazer mais dois. Cinco e seis. Dentro desse espaço, desse ponto baixo, quer dizer, nós vamos fazer um ponto alto. Sete. E nesse primeiro espacinho aqui, nós vamos fazer mais um, vamos ficar com oito, certo? Vamos ficar assim, com oito pontos altos. Vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Feito cinco correntinhas, você vai pular esse espacinho que você fez aqui. Vai pular esse aqui. Vai vir neste ponto baixo. E vai fazer um ponto alto. Aí, vai fazer aquela sequência de novo, de oito pontos altos, dessa mesma maneira que nós fizemos aqui. Um ponto alto aqui, dois pontos altos aqui, estamos com três. Um ponto alto aqui, estamos com quatro. Dois pontos altos no espaço de duas correntinhas, estamos com seis. Um ponto alto em cima desse ponto baixo, estamos com sete. E um ponto alto aqui do lado, então, vamos ficar com oito pontos. Assim. Certo? Aí, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vamos pular daquela mesma maneira. É como se aqui não tivesse nenhum ponto. Aí, você vai pular esse aqui e vai vir aqui neste ponto baixo e vai fazer o primeiro ponto alto. Opa, fiz aqui. Primeiro ponto alto. Ficando assim, certo? Aí, que eu começo de novo. Um, vou fazendo até completar oito, dessa maneira que nós fizemos aqui. Você vai fazer isso por toda a sua carreira. Se eu for fazer feitos múltiplos certinho, você vai terminar aqui com oito pontos altos. Ok? Vou fazer aqui a minha carreira e retomo com vocês. Prontinho. Já finalizei aqui minha carreira. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou fazer mais três. Aí, nós temos aqui oito pontos altos, né? Então, vamos contar aqui assim, ó. Um, dois, três, quatro. Bem assim no meio, ó. Tá vendo? Não é da dez correntinhas. É bem dividindo. Quatro pro lado, quatro pro outro, bem aqui na entrada, ó. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vai ficar assim, tá vendo? Uma, duas, três. Três correntinhas. Vou aqui dentro desse arco de cinco correntinhas. E faço oito pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Ficando assim. Faço de novo três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, aqui, eu pego de novo. Quatro pra um lado, quatro pro outro. Vou bem aqui assim no centro. E prendo com um ponto baixo. Ficando assim. Aí, subo. Uma, duas, três correntinhas. E repito aqui, novamente, os oito pontos altos. Então, a sequência dessa carreira será feita desta maneira. Vou fazer toda a minha carreira e retomo com vocês. Prontinho. Chegando aqui no final, você vai encerrar essa carreira da seguinte maneira. Fiz meus oito pontos. Opa, fiz aqui, ó. Fiz meus oito pontos. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou aqui, prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Laço a minha agulha. Vou no primeiro ponto, aonde eu vou fazer um ponto alto. Vou ficar assim. Certo? Aí, agora, nós vamos dar continuidade virando o nosso trabalho. Você vai subir três correntinhas, que equivale a seu primeiro ponto alto. Vai fazer mais três. Vai vir aqui e vai prender com ponto baixo. Vai subir uma, duas, três correntinhas. E vai fazer um ponto alto para cada um dos oito pontos altos. Feito os oito pontos altos, você vai fazer uma, duas, três correntinhas. Vai vir aqui nesse ponto baixo e vai prender com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E vai repetir o processo. Ou seja, esta carreira é a mesma coisa da carreira anterior. Tá bom? Quando chegar aqui no final do seu pano, que você fizer os oito pontos aqui, três correntinhas, um ponto baixo aqui, três correntinhas. Aí, você vai achar aqui a terceira correntinha de baixo para cima e vai colocar um ponto alto nela. Tá bom? Aí, nós encerramos e voltamos fazendo a última carreira do nosso barradinho. Voltamos, vamos dar início a nossa última carreira. Vamos fazer três correntinhas. Laçar a nossa agulha. Laçar não. Três correntinhas e um ponto baixo aqui no primeiro ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Agora sim, laçamos a nossa agulha e vamos fazer um ponto alto para cada um desses pontos. A diferença é que em cada um deles, nos sete primeiros, terão um picô. Então, vamos lá. Primeiro ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas e faço um picô. Vou ao próximo e repito a mesma coisa. Faço um ponto alto, subo uma, duas, três correntinhas e faço um picô. E assim, nós vamos fazendo. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e vamos fazer um picô. Nós vamos fazer isso até o sétimo ponto. No oitavo, é diferente. Então, vamos lá. Vamos fazer. Quando chegar no oitavo, eu volto com vocês. O próximo ponto, aí, você fez aqui os sete pontos. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O oitavo, você vai fazer o ponto alto, mas você não vai fazer ponto picô. Fica assim. Aí, você vai fazer uma, duas, três correntinhas. Vai vir no ponto baixo e vai prender com um ponto baixo. Aí, você vai subir uma, duas, três correntinhas e vai repetir a mesma coisa aqui. Vai fazer os sete primeiros pontos com picô e o último sem picô. Feito ele, você vai fazer três correntinhas, um ponto baixo, um ponto baixo. Sobe três correntinhas e volta a repetir o mesmo processo. Chegou aqui no final, quando você faz esses oito pontos, né? O sete primeiro com picô e o último sem. Você vai fazer três correntinhas. Vai vir aqui neste ponto baixo, vai prender com ponto baixo. Vai subir três correntinhas, achar o ponto, as três correntinhas de baixo para cima e fazer um ponto alto. Cortou a sua linha, encerrou, terminou o seu barradinho, tá bom? Vou fazer aqui o meu e volto já com vocês. Então, vamos lá. Não esquece de como que é, tá vendo? Vamos lá. Prontinho, voltei com vocês. Já está aqui finalizado o nosso barradinho. Fica muito bonito, fácil de fazer, né? É um barradinho que fica lindo e prático para iniciante. Você que está iniciando agora, né? Esse barradinho você pode fazer em toalha de banho, toalha de mesa, pode fazer em vestuário, pode fazer até em tapete, tá bom? Pra você treinar que está iniciando agora, é um ótimo, excelente barradinho pra você. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, deixar o seu comentário. E se não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Então, por hoje é só. Fique com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.